Você está ouvindo o set mixado do Renan da Penha Então joga pra mim Empina a peça no chão Empina a peça no chão Ela desce no chão Empina da GG Pare de noite parada olhando pra mim Falei pra sua amiga, pra falar pra ela, pra ver Rajada de fé pros comédia que tenta trair Ela desce, ela é pro notícia Melhor bonde Bota a cara, esses comédia se esconde Te dole o copo, não pode deixar eles vim Te diminuir Ela desce, desce, desce Ela desce, se joga na pista Hoje não tem hora pra acabar Sete só vai ter que terminar Embarco nessa viagem Sem saber o destino Relaxa que eu te mostro o caminho Na sequência que tu gosta Joga, joga, joga Na sequência que eu gosto Bota, bota Na sequência que tu gosta Joga, joga, joga Joga pra mim E aí Joga pra mim E aí Então joga pra mim E aí Joga pra mim Bota 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 Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como nunca achei ninguém Eu sei que é Se lamentar, surtada, marrenta Mas em quatro paredes trata o teu nego bem Na cama, nessa sede, se ela vai muito mais além Se treta, sustenta, safada Foguenta e gostosa Ela sabe que ela é foda Vem sentando pra mim Toma, vem, goza Na onda da erva venenosa É no quarto escurinho Rola, pede, bota Descontroladamente apetitosa Seu parado pede mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta por paz, vai, vai, vai Cinquenta tons debaixo dos lençóis Seu parado pede mais, mais, mais Olha o que tu faz, 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 faz Você está ouvindo o set mixado do Renan da Penha Tentei dar o melhor pra ela Ao invés de caviar eu dei foi pão com mortadela Apresentei minha favela Botou um tênis asterila se foi a cinderela Começou a mexer e já quer se jogar No fluxo da gaiola e que ela em brasa Deixa a mina a vontade que hoje vai rolar a maldade Então aumenta a dose aí da sacanagem Hoje o clima tá covarde Brota aqui na minha base e deixa ela se jogar Ela tá batendo pô Ela tá batendo pô Ela tá batendo pô Não tem a sua postura, não fica com pena, vamos se envolver Dá tapa na minha bunda falando que eu sou tudo pra você Me pega todas as posições de quatro de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma surra maravilhosa DJ Renan, me sacode lá na treta e pode me chamar de rainha dos faixa preta DJ Renan, me sacode lá na treta e pode me chamar de rainha dos faixa preta Eu macetei, peguei firme a novinha, fiz tudo que ela pediu, aquelas cenas que estira Mina bandida, então toma o que tu gosta, porque tu é conhecida na pista de faixa rosa Ela faz de tudo, até arte marcial, se me der um chá maneiro hoje vai ganhar um grau Toma sua danada, toma, toma na minha teta, por isso que tu é a rainha dos faixa preta Toma sua danada, toma, toma na minha teta, por isso que tu é a rainha dos faixa preta E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter, Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender, 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau Você está ouvindo o sétimo sábado do Renan da Penha Todo mundo aqui vai dançar Imagínate, tu e eu em uma placa A arena, o mar O sonido de uma sola, recorrendo todo o teu corpo Bésame, toque-me E baila-me É pra tudo mais dançar Baila com o meu E aí, Renan da Penha Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada Então deixa ela, deixa ela, para de cuidar da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder essa raça pega Para poder essa raça, 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 raça pega Para poder essa raça, 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 raça pega Vários vieram milhão e voltaram a dez milhão Vários vieram milhão e voltaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só pega patrão Ela só pega patrão Ela só pega patrão Você é responsável Estou escutando tanto de você, mas não vou mudar Porque eu já mudei de vida, eu lembro das antigas Quando tu me jogou no lixo e quem reciclou foram todas tuas amigas Agora todas elas cê de guia que elas sentam E guia que elas sentam, elas sentam e guia Balançando todas barraquinhas E elas sentam e guia que elas sentam, elas sentam e guia Eu vou te mostrar como é que faz Ok Brota na base do look, music vai Oh my God Mentira o perfeito que tu cai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Olha só no look, music vai Ok Vou fazer o que tu aves não faz Oh my God Mas rebolar em cima do seu ice Olha como cê tá lindo, meu bumbum girando E você sorrindo, ta me desejando Olha meu corpo que lindo Vou ficar olhando Tá tipo um emoji A cara é babando Vou te dar 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 Renan da Penha, o Tiaguinho, bolou um plano Eu quero ver não ficar rico esse ano Renan da Penha, o Tiaguinho, bolou um plano Eu quero ver não ficar rico esse ano Vou alugar uma casa, ele vai trazer as mulheres E essa porra vai virar um cabarela Vou alugar uma casa, ele vai trazer as mulheres E essa porra vai virar um cabarela Só as só as que machucam Só as que machucam, profissional da rua Só as que machucam, profissional da rua E eu quero ver se esse cabarela não lota E eu quero ver se esse cabarela não lota O Renan ficou maluco é Black Friday de xoxota O Renan ficou maluco é Black Friday de xoxota De xoxota, de xoxota É Black Friday de xoxota O renasso do maluco é branco, a gente se chama Vai ter que ir, vai ter que ir, vai ter que ir Vai ter que ir, vai ter que ir É um rei, sai do rei Viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega e nós se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha pra que bonde tá forte Vai rolar festinha pra que bonde tá forte Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem vai mão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda dá nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desço, descoxoso, desço, descoxoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda dá nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desço, descoxoso, desço, descoxoso Na onda tu dança, descoxoso, descoxoso Não dá nada, 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 nada Não, não dá de novo, não dá de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Você está ouvindo o set-mixado do Renan da Bey Marca pra nós se ver Pode ser pra ver ver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo sequência de toma, toma sequência De vá por vá, de quatro Eu jogo rabo e Eu jogo rabo de quatro Fica me cobrando a hora de chegar em casa Juro já cansei de dar satisfação E essas paranoias tão com nada E eu vou ralar peito dessa relação Eu vou virar sócio da balada E ficar de boa no pistão Mesmo sem radibu vou bater asas Não pega nada, não pega nada Eu vou virar sócio da balada E ficar de boa no pistão Mesmo sem radibu vou bater asas Não pega nada, não pega nada Já tô cerveja geladinha, piscininha, amor Agenda lotadinha, hoje é sem caô Em plena segunda-feira eu tô fazendo amor Tô fazendo amor Já tô cerveja geladinha, piscininha, amor Agenda lotadinha, hoje é sem caô Em plena segunda-feira eu tô fazendo amor Tô fazendo amor Alô, alô Renan Solta o batidão, irmão Que delícia É o New York, chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar, bro Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vem já se prepara na rabatom Então soca soca no abrir Soca soca com pressão Soca, soca, soca! Soca, soca. Ele quer mandar na minha roupa Vigiar minha vida toda Mas vou ativar meu modo escrota Eu sou novinha, vida louca Vou encurtar o meu short Dar uma sentada forte Só quero ser comandada Na hora de sentar pros guia do torre Surta na ousadia Eu sou especializado Eu sento, sento para o esqui Deboixando da sua cara Eu sento, sento para o esqui Deboixando da sua cara Eu sento, sento para o esqui Deboixando da... Que mandar na minha roupa Vigiar minha vida toda Mas vou ativar meu modo escrota Eu sou novinha, vida louca Vou encurtar o meu short Dar uma sentada forte Só quero ser comandada Na hora de sentar pros guia do torre Surta na ousadia Eu sou especializado Eu sento, sento para o esqui Deboixando da sua cara Eu sento, sento para o esqui Deboixando da sua cara Eu sento, sento para o esqui Deboixando da... Surta na ousadia Eu sou especializado Eu sento, sento para o esqui Deboixando da sua cara Eu sento, sento para o esqui Deboixando da... Nanananana... Nananana...